E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Dragon Ball no canal. Só que dessa vez eu estou aqui num jogo muito legal. Eu não sei se vocês conhecem, né? Muitos devem conhecer, mas muitos não, por não ser da época, talvez. Mas, no Playstation 2 existe um Dragon Ball chamado Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que ele é eleito por muitas pessoas como o melhor Dragon Ball já lançado até hoje, de todas as plataformas. E, né, do Playstation 2 principalmente, o pessoal fala que é o melhor. Na minha opinião, é um dos melhores, sim. É muito bom. E tem um grupo de espanhol, eu acho, que eles estão fazendo o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, entre aspas, que é um mod do 3, onde eles estão adicionando aqui a saga do Dragon Ball Super. Então, tipo, tá muito legal, muito interessante mesmo. E eu resolvi trazer pra vocês esse vídeo aqui pra mostrar como que o jogo tá. E, caso vocês queiram série, deixa bastante like, comenta aí. Se esse vídeo pegar mil likes, eu faço uma série desse jogo, beleza? Porque tem como você jogar que história você faz, você joga a saga. E se esse vídeo pegar dois mil likes, eu ensino vocês a instalar esse jogo, porque é um pouco complicado, tem que instalar emulador. Ó, vou pular aqui um pouco a história rapidinho. Escolhe aqui o cenário de dificuldade. Aqui, tá vendo? Saga Sayajin. E tu será por cento. Então, a gente vai fazendo a saga. E se eu não me engano, aqui tá adicionado até a saga que tá no anime atualmente, né? No Dragon Ball Super, beleza? Tem dificuldade, você pode adicionar aqui. Normal, fácil, difícil. E, como eu disse, pegar dois mil likes e eu faço um vídeo ensinando a instalar, porque é um pouquinho chato, um pouquinho complicado. Deu um trabalhinho. Eu, tipo, basicamente virei a noite pra conseguir instalar e fazer o emulador funcionar também. Então, eu vou ensinar, caso você não consiga, com o emulador, né? Eu vou ensinar vocês a arrumarem o emulador pra jogar. Então, se quiser, serve mil likes e comenta, né? Porque, às vezes, o mil like pode ser porque você quer que eu ensine a gravar, a instalar no caso. E, se você quiser, dois mil likes que eu ensino vocês a instalar. Porque você pode jogar essa aqui que tá no seu Playstation 2. Vai pra casa do amigo, do primo, tanto faz. Você pode instalar num DVD e jogar no seu videogame também, beleza? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui de como que tá. É, vou aqui num duelo mesmo. Eu não sou muito bom, tem muitos anos que eu não jogo. Muitos anos mesmo que eu não jogo. Então, é... Tá no normal, pelo menos? Tá, beleza. Então, eu não sei, eu não lembro como é que eu jogo muito bem. Eu tô jogando... Quase calma aqui. Jogando um controle de Xbox. Eu configurei no emulador pra parecer com o de Playstation. Então, vamos lá, quanto computador, solo. E não tá com música do jogo original, porque as músicas do jogo, elas são cantadas e também são músicas do anime. Então, acaba que a gente, às vezes, não pode usar umas músicas dessas no YouTube e acaba, tipo, te proibindo de usar. E seu vídeo fica todo zoado com áudio ruim e tudo mais, beleza? Sem você liberar nada, sem você não fazer a saga nem nada. Esses aqui são os personagens que tem. No caso, o Goku tem o Goku normal e o Goku tem o personagem falso, né? O jogo tá todo em espanhol. Eu creio que não tem como você botar em outro idioma, senão fica bugado. Se você bota em outro idioma, os personagens ficam com as fotos invertidas. É... Você pode botar o áudio em japonês, beleza? Isso eu vou ensinar tudo no vídeo lá. Caso vocês queiram, instalação e tudo mais, como é que você bota em japonês, beleza? É... Mas, enfim... Aqui, então, é a luta, né? Você pode jogar até de dois também. Você pode configurar se tiver dois controles pra jogar duas pessoas ou um no teclado, que é mais difícil, né? E, se eu não me engano, você consegue jogar online com quem tem o jogo por Hamashi, né? O amigo, você e tudo mais. Então, aqui, ó. O Gohan. Você pode liberar mais também, né? Transformações pra eles fazerem as sagas. O Piccolo tem só essa forma normal. O Trunks, por exemplo. Esse aqui é o Trunks. Tem o Trunks com... Com o Trunks Sayajin, no caso, né? Com o Spada, que é o do futuro, se eu não me engano, né? Tem aqui o Kaioshin. O Mr. Satan. Assim, eu vou mostrar todos os personagens que tem, assim, essas transformações. Eu vou mostrar, sim. Eu vou mostrar, sim, esse vídeo aqui pra apresentar, pra vocês verem como é que tá. Então, ó. O Goku, tem ele aqui. E tem ele Sayajin também. E aquele lá é o Goku do início, né? Esse aqui, ó. Esse aqui já é do meio, mais ou menos, assim. O Gohan Jovem. Tem duas transformações Sayajin. Olha lá. O Sayajin normal e o dois. Que é o que ele usa lá contra o céu. Tem aqui o outro Piccolo, né? O Trunks. Esse Trunks aqui tem Sayajins também, que são da hora. O Trunks, nesse Super Sayajin aqui, fica muito bombado. Olha o tamanho dos braços, do ombro do cara. Que isso. Beleza. E cadê? Tem aqui o Goten, que se você consegue transformar nele no Goten Sayajin. Tem Sayajin 3 também. Você pode transformar também no meio da luta. Isso eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Tem aqui o Vegeta. E o seu Sayajin daqui vai até o Blue, cara. Olha que da hora. Como eu disse, né? Então aqui eles adicionaram personagens do Dragon Ball Super. Tem outro Goku aqui, ó. Também tem até o... Esse aqui é o Blue Kaioken. Tem o Blue normal. Da hora, né, cara? Tem muito personagem aqui já liberado. O Gohan, esse aqui é o Místico. Não tem aqui. Mas tem o Sayajin. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é definitivo. Pode ser esse. Goten, a gente consegue também... Com o Goten e com o Trunks, você consegue fazer tanto o Super Sayajin quanto a fusão no meio da batalha. Beleza? Tem o Vegito. Também tem o Sayajin dele aqui. Isso aqui é o Vegito. Imagin já Sayajin. Então não tem como mudar. A Pan não tem nada. O Ubinan também não tem nada. Ah, o Goten, cara. O Goten mais velho aqui do GT. E tem aqui o Super Godita. Beleza? Aqui embaixo começam os do Super também. No caso lá tinha os outros lá. O Blue e tudo mais. Aqui tem o Goku. O Goku Deus, né? Cabelo vermelho. Tem aqui o Kyabe. Com o Super Sayajin também. Tem aqui o Hit. Ou o Hitô. Goku Black, né? O pessoal gosta bastante. Com o Goku Black e Rosé também. Super Sayajin Rosé. Tem aqui o Mestre Kami. Maestro Roshi. Mestre Kami, o Kuririn. O Yantia, o Tenshihan, o Chaos, a Videl. E o Yajirobe. Beleza? Aqui embaixo tem o Bardock, né? Pai do Goku. Turles. Tem o Saibamen. Eles tem a Controfumação Sayajin? Tem, claro. Aqui não tem. Beleza. O Saibamen. O Radice tem Sayajin que não. O Napo tem Sayajin que não. O Vegeta aqui tem. Ah tá, ele tem o Gorila também. O Zaru. O Zaru é só do Goku ou dos Gorilas? Eu não lembro agora. O Capitão Ginyu tem aqui. Os da Sagrada Frieza, né? E tudo mais. E aqui tem o Frieza. O Frieza. Eu aqui não tenho. É a Fama Dourada ainda que tem que liberar, né? Mas tem até o 100% de poder. Aqui tem o Frieza Mecânico, né? Que se eu não me engano é depois que o Tranks, né? Ele despedaça de todo. Tem o Cooler. O Cooler tem a versão dele também boladona aqui. Final. Aqui temos o Metal Cooler. Aqui tá. Aqui tem o Kui. Aqui tem o Garlic Jr. E aqui embaixo tem o Cell. A primeira forma, você consegue jogar até a forma perfeita dele. Aqui embaixo tem o Cell Jr. O Android 16, 17, 18. O Android 19. Isso aqui é o Dr. Zero, né? O Dr. Zero não é chamado de Android 20, não lembro agora. Muito tempo que eu não assisti. Tem essa aqui do Majin Buu, né? Aquele Buu malvadão lá. Super Buu. Tem as transformações quando ele suga, né? O pessoal lá. Ele fica com a roupinha dele também. E tem aqui o Kid Buu. Pequeno Buu. O Dabura. Que chama Dabara. Janemba. Hildegar. Não lembro o nome deles aqui pra falar se é realmente esse nome mesmo. Em português e tal. O Slug. Android 13. Broly. Com certeza tem saia de dele, né? Rodinho lendário. E tem aqui também o Bojack. Com sua forma aqui 100% do poder. Igual o Blanca, né? Do Street Fighter. O Paikuhan. E aqui o Tapion. E aqui temos o Baby Vegeta do Android 17. O 17 tinha mostrado ali em cima, não tinha não? Ah, tá. Esse aqui é ele normal. Esse aqui é ele mais forte, ó. Super 17, é verdade. Aqui tem o Shin Shenron. E aqui você joga aleatório. E aqui você pode... Não lembro, não sei o que é isso. Ah, tem mais também. O Goku pequenininho. O tal Pai Pai. E acabou, galera. São esses personagens que tem liberado até então. E o Frieza Dourado você talvez libere jogando lá no... Na saga e tudo mais. Libera ele. Tem mais personagens pra gente liberar, tá vendo esses dias aí? Ou então o Frieza Dourado... É, o Frieza Dourado dá pra jogar. Acho que você libera mesmo. E também, aos poucos, eu acho que o criador vai adicionando... Tipo, personagens novos de acordo com o que tá acontecendo no mangá, né? No anime Dragon Ball Super, beleza? Vamos fazer a lutinha aqui então pra vocês verem. Pessoal, estou de volta aqui, né? É... Não é porque eu perdi as lutas, não. É porque o seguinte... O botão que eu uso pra gravar aqui... Ele deixa o gráfico do... Do emulador. Ou pior ou melhor. E tava no gráfico pior. Tenta deixar um pedacinho aí pra vocês verem... Como é que tá. Você vê em volta do personagem. Fica tudo estranho. E assim fica bem mais bonito, né? Então vamos ver. Inclusive eu tinha vencido o Hit. Vamos lá. Ai meu Deus. Eu tinha mostrado uma coisa. Eu vou mostrar aqui, ó. Ver habilidades. Aqui tem as habilidades que a gente pode usar. O Goku tem o L2 bolinha. L2 semibolinha. Que faz esses ataques aqui. Na verdade isso aqui não são muitos ataques, né? Super Kamenha Me Haka é só o L2 triângulo. O copo meteórico que é o L2 cima e triângulo. E o pra baixo triângulo, geralmente, né? L2 baixo triângulo. Todos os personagens tem. Todos os personagens tem esses três ataques aqui, né? E sempre o pra baixo e triângulo é o especial que você tem que tá com o seu poder máximo, beleza? E eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, ó. Vou começar aqui a lutar com ele. Vou carregar meu Kino L2. Caramba. Nossa, que susto, cara. Achei que eu tinha... Eu tinha tomado um golpe dele ali, ó. Vou voltar aqui. Ai. A gente é muito forte, cara. Cuidado, Goku. Cuidado. A gente não me agarrar aqui, não conseguiu, não. Beleza. Toma. Vamos combar, galera. O cara esquivou. Ai. Sai, sai, sai. Nossa, eu tinha defendido, mas... Depois ele me combou ali bonito. Boa, boa. Sai, hit. Sai, hit. A vida dele é alta pra caramba, lá. O HP dele. Agora que ele diminuiu um negocinho verde ali, ó. Boa. Ah, não. Não esquiva, não. Ah, não pegou ainda, cara. Peraí. Boa. Vamos lá, Goku. Isso aí. Matando também o Kamehameha nele. Ah, errei, cara. Que droga. Sai, 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 sai. Desce um pouquinho, Goku. Isso? Com dificuldade. Quase que ele ficou fortão ali. Ó, tenta ficar todo forte aqui, ó. Aí ele vai ficar também. Ferrou. Isso foi um ataque especial, Goku. Beleza. Se eu acertar, vai perder muita vida ele. Ah, meu Deus. Foda na lógica. Esse ataque, essa combinação assim é muito da hora. Boa, acertei. Acertei. Eu acho que o jogo ficou mais alto, inclusive. Mas vamos lá, vamos lá. Eu tô pensando aqui, pessoal. Eu nem sei se na real eu tinha feito essa luta aqui. A primeira lá que eu escolhi. Mas, ó, quando a gente tá com os poderes totais, a gente consegue combate direto até o cara defendê-lo, ó. Beleza. Toma, 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 toma. Vai. Ah, errei ele. Boa, vamos lá. Vamos derrotar ele, cara. Vai ser fácil. Derrotei. Boa, galera. Tudo de boa. Tá vendo? É tranquilo derrotar ele. Eu tinha feito três lutas, inclusive. Eu vou talvez deixar a segunda luta pra vocês verem como é que o gráfico tá, beleza? Vamos ver. Aperta a extra pular. HP. Aí tem uma barrinha a mais, ó lá. Você viu ali em cima? Tem quatro e tem três. Sai. Sai. Ele é muito forte, olha isso. Não, Goku. Eu ia me usar um ataque, ó. Eu vou usar antes. Vai ter até um lag aqui agora. Ah, beleza. Ufa. O emulador tem hora que vai dar uns lags, mas é normal. Vamos ver o poder total aqui, então. O poder total é bom dele, que... Se eu começar a bater, ele não para, ó. A não ser que defenda, né? Otário. Pega ele. Pega ele. Boa. Até acabar ali, não vai... Ah, é. Vai defender também, né? Sai, você. Boa. É um ataque especial. Droga, eu não consegui. Tá, mas eu uso isso aqui de novo. Boa. Boa, galera. Ótimo. Ah, esquivou ou não? Ah, esquiva, 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 esquiva. Nossa, ele pegou, cara. Ele é muito forte, muito forte mesmo. Olha o meu HP agora, ó. Não. Não, 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 não. Caramba, cara. Caramba, cara. Para com isso, gente. Fica difícil. Não quer isso, né? Aê, beleza. Acertei. Toma na cara. Qual que é o meu outro? Nossa, qual que é o meu outro ataque de próxima distância? É o... Cima triângulo eu já usei. É só o triângulo, então ele não tem um de proximidade. É, não tem. Achei que ele tinha um combo. Boa, beleza. Sai, esquiva, 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 esquiva. Beleza, toma. Toma seu lixo. Toma. Meu Deus, estou muito concentrado. Sai, esquiva. Esquiva. Termina a cara, galera. Ele é o meu HP. Aparece aqui com o dele. Tá, vou ficar aqui fortão, então. Se ele me atacar antes, né? Boa. R1 sobe, tá? E o R2 desce. Toma, otário. Toma meu combo aí, ó. Toma meu combo aí, ó. Para de defender, gordo. Toma. Olha, ataque especial. Se eu acertar, matei. Boa. Finalmente, cara. Finalmente. Ficou muito mais bonito assim. Vocês vão ver o tracejado que vai ficar bem estranho. Por isso que eu preferi aqui gravar de novo. Algumas duas lutinhas. Que isso? Mas já sim. Sem nem pedir licença. Eu tenho que ver meus ataques aqui, galera. Pera aí. Deixa eu ficar ali longe primeiro. Beleza. Aperta o trace aqui. Habilidades. Tem uma explosiva. Carrega no máximo. Super Kamehameha. Beleza. Então, tranquilo. Os ataques dele. Vamos voltar. Ó, carrega aqui tudo. que eu vou ficar com o poder total aqui rapidão. Olha a bola do poder dele. Cara, eu esqueci como é que reflete. Foi, foi, foi. Beleza. Agora é só combar, galera. Só meter a porrada desse friso. Toma, toma. É muito apelão isso aqui, né? Olha, esquivou. Toma também. Você esquivou, otário. Toma aí. Toma aí. Rápido. Boa. Ai. Meu tempo. Boa, moleque. O som do jogo ficou muito alto. Eu tô ligado. É porque eu tive que reiniciar o PC também. Deram uns problemas aqui. Corre, 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 corre. Ficou na forma final dele. Ferrou. Corre, só corre. Hihi, errou. Beleza, gente. Deu certo, deu certo. Vou ficar de novo nessa forma aqui. Pera aí. Vamos usar isso aqui então. Ele tá forte ou não também? Ah, cara. Não tem nem graça, não. Vou acertar e matei ele lá. Esquiva. Eu quero usar outro ataque meu. Vai usar o outro ataque não? Pra baixo não vai não? Mata ele assim então. Ele tá embaixo daqui, cara. Que safado. Morreu, galera. Bom, fica a próxima luta aí que vai ser a última. Vocês vão ver realmente a diferença no grafo aqui do personagem. Eu acho que a última foi do Goku. Goku Deus mesmo, galera. Acho que a do Goku Black foi a anterior. Vamos aqui então no... Olha só. Ah, vamos na... Na Time Chamber, na sala do tempo. Beleza. Acho que ele é a sala do tempo mesmo, né? É. Sala do tempo. Beleza. É isso. Beleza. Ótimo. Show demais, galera. Mapinho aqui muito louco. Vamos ver a apresentação dos dois personagens. Cadê? Ah, tem ali o Yant. Olha que bonito, cara. Os caras desmandaram muito bem os desenvolvedores ou desenvolvedores do jogo. Não sei. Sai. Sai perto de mim. Eita, aquele é forte. Tem três barrinhos também de HP. Sai. Eu quero ver meu... Espera. Vamos pegar ele. Ah, droga. Quero ver minhas habilidades aqui primeiro. Onda explosiva. Tá, eu tenho isso pro Kamehameha, que é só o L2 triângulo. Acho que esse ataque é de proximidade. Eu gosto de Kamehameha, que eu tenho que estar com o meu poder no máximo ali. Então tem um pau Kamehameha normal aqui. Acho que eu já consigo, né? Ah, não. Consegui, não. Por quê? Toma. Ó, deixa eu jogar ele longe aqui, ó. Ô, louco. O bicho defendeu. Não, aí não. Ah, ele me pegou. Ô, o Yant, galera. Pô, é sacanagem. Que vergonha. Decepcionado comigo mesmo. Levanta, Goku. Ô, ô. O Yant tá... Meu Deus, você tá fazendo o Yant. Para com isso. Boa, agora eu peguei. Se eu pegar já era. Não. Toma, otário. Toma. Ah! Errei, desquivou. Eu me enchei aqui, então, aqui tudo, ó. Caraca, velho. Eu tô muito ruim nesse jogo. Tem muitos anos que eu não jogue mesmo. Joguei um pouquinho aqui. Eita, que susto. Joguei um pouquinho aqui só pra pegar o jeito, né? Vocês viram que a saga tá zerada, porque... Eu não joguei muito. Só pra testar que tava pegando direitinho. Ô, seu otário. Ah, cancelei, babaca. Vamos lá. Sai. Sai da minha frente, Yant. Olha isso. Que combo aí. Cara, eu desafiei a pessoa errada, hein. Vamos lá, então. Quero ver isso que vai agora, ó. Beleza. Nossa. Toma, toma. Ó. Tomba nele aqui. Metei na bicuda mesmo, galera. Olha só que da hora esse combo aqui, ó. Toma. Toma. Nossa, toma, seu otário. Tomou. 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 Foi um combo lindo, cara. Um combo lindo, galera. Muito bom, pessoal. Esse jogo é incrível. É muito bom. Se quiserem série, já falei. Comenta aí. Deixa os mil likes. Se quiserem que eu ensinei a instalar dois mil likes. Beleza? Um abraço para todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Até mais. E... Fui.